O que que ele tem? Dívidas. Ele tá com a cabeça em outro lugar. Ô mãe, você não vai assistir o filme não? Outra hora, meu filho. Sua mãe tá sem cabeça pra isso agora. Quem zé, quem zé? Esposa, tá com a cabeça aonde? As dívidas estão deixando sua cabeça em outro lugar? Negocie com a Caixa suas dívidas atrasadas pelo site ou faça sua proposta em uma agência. Aproveite as condições especiais. É mais fácil do que você imagina. É mais fácil do que você imagina.